Galera, Velhote aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com jogos de celular Então se você gosta, deixa logo o seu like, é muito importante E também comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer me ver jogando, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial E no TikTok, Velhote Oficial também E o canal do Novote, para quem quiser se inscrever, é Joga Novote, o canal da Tia Graça, Tia Graça Games Que lá tem vídeo todos os dias, gravando um dia no canal do Novote, um dia no canal da Tia Graça E sempre nós três juntos, fazendo bagunça no Roblox, então se inscrevam lá E hoje galera, o nome do jogo é Hyper School Vou colocar nos comentários, em que basicamente eu vou passar o dia na escola dos bonecos de massa O jogo dos bonecos de massa estão sempre presentes aqui no canal E hoje, eu vou passar aqui o dia na escola e ver o que tem para fazer nessa escola dos bonecos de massa Então bora lá Tá aqui galera, o boneco de massa do fundão, não estudou para o teste de inglês E ele vai ter que dar uma conferida nas respostas dos outros bonecos de massa Será que ele vai conseguir fazer isso sem o professor ver? Eita boneco de massa, não pode fazer isso, vamos lá O professor tá olhando agora, vou ter que dar aqui ó, opa Deu uma olhada Aqui, esse ok Eita professor, quase, quase que pegava ele De novo, de novo, de novo, mais uma vez Parou de olhar agora, opa Aê, passei de level, ok B mais, tranquilo, então continue Continue Agora o que que é isso? Level 2 Nossa, tem aqui um quadro cheio de expressões matemáticas Aquelas, um monte de número galera Vamos ver o que que é para fazer Ah, para apagar o quadro Ok, vamos apagar o quadro Depois da aula de matemática Vamos aqui Apagando, apagando Foi E Ok, consegui Level 2 completo, então Próximo O que que tem que fazer? Ah, tem que pegar os bonecos de massa que estão soltos pelo pátio Pelo jardim Bora lá, vou pegar esse aqui Vem, vem cá, vem cá, vem cá Eita, é difícil de controlar aqui Bota aqui, bota aqui Tem um que tá com uma chave Bota aí, bota aí Peguei um Agora o outro, outro, outro Peguei Beleza E a chave Eu encontrei alguma coisa Eu vou comprar com essa chave, né Tem aqui um negócio que é para comprar na loja O que que é? Ah, beleza Tem o meu quarto, galera Que essa escola aqui tem dormitórios E eu tenho um dormitório também E eu vou ter que montar ele Tem pelo menos uma cama, uma mesa, uma cadeira E eu posso comprar coisas da loja Vamos ver o que tem aqui Tem um despertador É bom colocar um despertador Para não perder a hora da aula Bora lá, 20 moedas Comprei O que mais? Um jarro de flor Quer dizer, um jarro de planta, né Ok Comprei aqui para enfeitar meu quarto Também vou colocar essas luminárias Quanto que eu ainda tenho de moeda? 48 Não dá para comprar mais nada Então a gente tem que passar de nível Para poder conseguir mais moedas Bora lá Próximo Esse aqui o que que é? Coloca Eita, acabou a aula, né Todos os bonecos de massa Vão para o ônibus agora É só colocar todos eles aqui Então simbora, simbora Eita Explodiu Explodiu o ônibus Como é que é, galera O que que tem que fazer? Coloca eles aqui Não entendi esse nível O que que será? Não vou colocar todos Então alguns vão ficar Não sei como é que eles vão para casa Mas eu vou colocar só Até o ônibus ficar Quase cheio Para não explodir esse ônibus de massa, né Então bora aqui Aqui, aqui Opa, pronto Foi Ah, veio outro Da hora Beleza, beleza, beleza Agora sim Entendi Não podia colocar todo mundo junto Naquele ônibus, galera Porque o ônibus ia acabar explodindo Mas tudo bem Próxima coisa Vou comprar Para o meu dormitório É o que? Uma lixeira Custa 50 moedas Uma lixeira, ok Certo Agora eu vou juntar mais dinheiro Bora lá Continuar Aqui no nível da escola O que que tem que fazer? Os armários, né Ah, tem que organizar Todos do mesmo Das mesmas coisas Então Bola de basquete Tem que ficar todas para cá Essas garrafas aqui Ok Bola de basquete desse lado E garrafa de água aqui Tranquilo Organizei os armários Ok Mais um dia Na escola dos bonecos de massa E agora aqui, galera Acho que é a aula Aula de educação física É isso? Que vai ter que pular corda Eu sou bom Eu sou bom nesse aqui Bora lá Opa Vamos lá Ih, já caiu um Caiu Caiu outro Ih, todo mundo caiu Ninguém conseguiu Não teve resistência Para pular aqui Corda Foi bem fácil Agora esse aqui, galera Eu preciso acertar Bolas de papel Na lixeira Vamos ver se eu sou bom de mira Ou não, né Aqui, lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Uou Acertei uma Tem que acertar quantas? Agora A lixeira está lá longe Mais uma Mais uma Bora lá Uou Acertei E olha o que ele Aqui Peguei três chaves Agora é só abrir os baús Sem moedas Vinte moedas Sem moedas Agora Tenho bastante moeda Para decorar O meu dormitório Vamos ver o que eu vou comprar mais Uma bola de basquete O que mais? Um aquário Um peixe com aquário Também Para ter vida No meu quarto Já tem a planta Um peixinho Também O que mais? Um fone de ouvido Beleza Também vai E agora só sobrou Do Onze moedas Onze moedas Só Não dá para comprar nada Bora Próximo nível O que tem que fazer aqui? Tem que colocar As bolas iguais Nos mesmos tubos É isso? Vamos lá Organizar aqui A aula de química É? Vamos lá Coloca Como que é que faz? Ixi Eu não sei Aqui azul Vermelha Como que eu faço Para pegar essas bolas aqui Galera Não sei Aqui Ah tá Entendi Entendi Eu tenho que colocar Todas as azuis Aqui Todas as vermelhas No mesmo Amarelo Ih Deu ruim Espera aqui Vamos lá Certo Agora amarelo Aqui Vermelho aqui Já completou Azul aqui E amarelo Beleza Consegui Próximo Ixi Agora de novo Teste de matemática E o boneco De massa Lá do fundão Não estudou de novo Que que é isso? E agora? Vamos lá Olha aqui Eita o professor O professor tá ali de olho Level 9 né Cuidado Agora aqui 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 Ixi Aê Passei Quase que não Acaba esse level Já tava ficando nervoso Galera Vai que o professor Ia Brigar aqui Ok Agora temos aqui Uma aula de Não sei do que que é isso É física Ou biologia Não sei Mas vamos apagar o quadro Novamente Apagando o quadro De novo Apagando o quadro Simbora 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 Ok Passei de level Próximo De novo Pegar Mais bonecos de massa Que estão Soltos no pátio Bora lá Vamos pra aula Vamos pra aula Vocês estão Perdendo aula Vamos lá Todo mundo pra sala de aula agora Mais um aqui E o outro tá lá no fundo Bora 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 Você também Já pra sala de aula Já pra sala de aula Ok Certo Agora Hora De ir embora E tá lotado Galera Parece que tem mais Bonecos de massa aqui Como que vai caber tudo nesse ônibus Só se vir mais ônibus aqui né Eu tenho que colocar E não posso deixar o ônibus explodir Vai 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 Eita Coloquei boneco de massa demais Calma 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 Eu vou tentar de novo Coloca Coloca aqui Lotou Próximo Lota 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 Aê Deu certo dessa vez Não explodiu Vou lá no meu dormitório de novo O que que eu posso colocar Olha É um violão É um violão isso aqui Eu não sei se é um violão Mas Acabei de colocar No meu dormitório Tá ficando bonito Tá ficando estiloso O meu quarto Bora Arrumar armário Novamente O que que tem agora aqui Tem umas malas Bola de futebol americano Vamos colocar todas aqui Fechou As garrafas Aqui também E as malas aqui Pronto Organizei os armários Próximo level Agora de novo Pular corda Bora ver se vai ter algum Que vai ter resistência pra mim Opa Bora lá Bora lá Eita Pulando Bora 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 Ih Caíram galera Esses aí não tão com nada Tem que Treinar mais esse Esse pular corda Agora estamos aqui Na cantina De novo acertar as bolas De papel Na lixeira Primeira Ixi Errei 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 Calma 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 Mirando aqui Foi Nossa Eu tô ruim de mirar hoje Na cantina É porque eu acho que eu tô olhando Essas comidas aqui E tô me concentrando ali Naquela pizza Naquela fatia de bolo E não tô nem ligando Pera aí Mas calma que agora eu vou acertar Bora lá Foi Aê São quantos Tem que acertar 3 galera Mais 2 Essa aqui é fácil Fácil Eu errei Parabéns velhote Você é ruim de mira De novo Acertei Agora a última É tudo ou nada Se eu acertar Vamos lá Vamos lá Foi Aê Deu certo Era minha última chance Galera Olha aqui Mais um Baú 5 moedas apenas 220 Ok Tá Tô com 449 Posso comprar mais coisas Pra minha Pro meu dormitório O que? O que é isso aqui? É um quadro de raposa Comprei O que mais? Um cacto Ixi O cacto é 320 Preciso juntar mais Moedas Vamos lá Então Continuar Mais uma Aula de química Agora galera E ter que colocar As bolas Da mesma cor Vamos lá Azul aqui Amarelo aqui Amarelo aqui Amarelo aqui Verde aqui Azul aqui Verde aqui já completou Amarelo já completou E Fechou Beleza Consegui De novo agora É Exame É exame Não é Teste de biologia Vamos lá De novo Eita Esse boneco de massa Não sabe estudar Daqui a pouco Ixi Olha o professor Cuidado 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 Agora ele anda galera Ele anda pela sala Cuidado Vamos finalizar esse level 17 aqui Muita calma Nessa hora Ele tá de olho Já viu que esse Esse boneco de massa Não estuda nada Aqui Aqui ainda não Aê Passou Tranquilo Agora aqui Tem que apagar As O quadro da aula De música Eu não sei o que é isso É partituras Ou são cifras Acho que é partitura Galera Partitura né Vamos apagando aqui A aula de música Tranquilamente Foi E Beleza Completamos Próximo Novamente Já tem gente aqui Matando aula Bora lá Já pra sala Já pra sala Bora aqui Aquele vermelho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que foi Ah o vermelho Não pode pegar Porque eu acho que ele é da escola Não é aluno Então bora lá Só os brancos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você Ó tem um que tá com a chave Tem um que tá com a chave Peguei Tranquilamente Bora lá Próximo Ixi Olha o tanto de boneco de massa aqui Pra sair da escola Galera E olha aqui que já tá Lotado esse ônibus Provavelmente Eu tenho que colocar pouco aqui Opa Foi Sobrou muito ainda Ixi Esse aqui tá lotado Como é que eu vou colocar Vou colocar Só um pouquinho Pronto Tem outro Agora todo mundo nesse Vai Ixi Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Acho que eu não fiz A distribuição correta Eu vou colocar vários bonecos de massa Aqui dentro no começo Ixi Deu ruim de novo Tá Não Não tanto assim Coloca uns aqui Ok Perfeito Aqui já tá lotado Coloca só um pouquinho Perfeito de novo Agora Vai Todo mundo agora Ih Sobrou um Sobrou três Quer dizer Ah ainda tinha mais um galera Eu não sabia Vieram quatro ônibus Beleza Então tá tranquilo Organizar armário de novo Eu não aguento mais Organizar armário Nessa escola Galera Eita Espero que o dia Cabe logo aqui Na escola dos bonecos de massa Porque eu já organizei armário Já fiz bastante coisa Já trabalhei Tô trabalhando aqui Na escola dos bonecos de massa Né Ok Organizando as águas De novo Certo Beleza Eita Agora tá tendo É Pular corda no meio do corredor Vamos lá Tem várias pessoas agora Será que eles estão Bem Fortes pra poder me derrotar Ih já caiu um ali Caiu dois Tem três ainda Caiu dois Ah galera Tá muito fácil Esse daí Agora eu estou aqui Na biblioteca E vou fazer Meu teste de mira Que eu fui ruim Eu tenho que acertar Só duas bolas Fácil né Espero que seja fácil Vai Acertei E Acertei Agora sim Agora foi Vamos ver O que eu vou ganhar aqui 100 moedas 100 moedas 20 moedas Então estou com 926 moedas Posso comprar várias coisas Para o meu quarto Como o que Um cacto Queria comprar o cacto Comprei Fica ali na estante Né Que mais Uma bola de futebol americano Só para decorar Porque eu não sei jogar Futebol americano Mas só deu para comprar isso O próximo é um espelho Uma Aquele negócio de troca Disco E aquilo ali é o que? Uma cama Preciso comprar coisa Bora Preciso juntar mais dinheiro Vamos lá Mais uma aula de química Colocar Aqui Vamos lá As bolas rosas As azuis Vem para cá As amarelas aqui Rosa Amarela Amarela Azul E rosa Fechou Estou fera agora galera Agora Teste de filosofia E aí de novo Aquele boneco de massa Que não estudou Ele nunca estuda Esse boneco de massa Está na hora de estudar Que que é isso Boneco de massa Daqui a pouco Tu vai para a diretoria Eita Vamos aqui Esse aqui Opa Aê Deu certo Vamos lá Próximo Apagando o quadro Isso aqui é de química Galera Tenho certeza Que foi uma aula de química Que teve aqui Então O professor deixou O quadro escrito E eu tenho que apagar Porque eu estou passando De aqui Estou trabalhando na escola Então Tenho que fazer a limpeza Dos quadros Fechou Agora novamente Colocar Os bonecos de massa Para ir para a aula Vem cá Vem cá Você não adianta fugir Não foge Volta aqui Peguei Peguei Aquele vermelho lá Não pode Então só pode ser aqui E está com uma chave Peguei mais uma chave Ok Vamos lá De novo Agora Pelo menos dessa vez Está mais vazio O ônibus Então Aqui não vai explodir Dessa vez Não vai Não vai explodir O ônibus Ixa Não Só tem dois ônibus Agora Tem que colocar Todo mundo Só em dois ônibus Bora Então lota logo esse E o resto Tudo vai para cá Vamos Aê Deu certo Tem hora que são Quatro ônibus Hora que são dois Eu nunca sei Organizar armário De novo Mais uma vez Tá Bola de Futebol americano Para cá Esses bonecos de uma São muito bagunceiros Deixa tudo desorganizado Aqui só para eu arrumar Né Esses lápis aqui Guarda lápis E maleta Aqui Fechou Tranquilo Próximo Eita Agora tem muita gente Para a competição Da De pula a corda Lá vai Opa Ixi Já caiu todo mundo Que que é isso Caiu mais um Bora lá E Caiu mais um Eita E perdeu Aqui galera Agora é no banheiro Será que Peraí Deixa eu fazer um teste Será que eu consigo acertar No vaso Uma bola de De papel Foi Ixi Acertei Vamos lá Mas é na lixeira Um São quatro Né Dois Aqui Três E Ah não Errei Vai Quatro Fechou E agora Mais baús secretos Duzentos moedas Cem moedas Fechou E agora galera Eu vou finalizar Arrumando o meu quarto Não peraí Ah não Vou finalizar com esse aqui Aqui Agora essas verdes Né Tá ficando mais difícil Todas as verdes aqui As amarelas aqui As azuis aqui A vermelha aqui Fechou Pronto Tô com mil moedas E agora dá pra comprar o que? Um espelho Ah Que mais? Esse negócio de som Ixi Que foi? Foi um tablet? Eu comprei um tablet sem querer Eu queria o lado de cima Mas foi um tablet Beleza Então Foi um tablet né Então finalizo o meu quarto Desse jeito Espero que vocês tenham gostado Do jogo da escola dos bonecos de massa Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau